Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Ricardo Martins e da MyBroker. Hoje eu tô aqui pra te apresentar um apartamento que é extremamente exclusivo. Hoje eu posso considerar que esse empreendimento aqui é o mais exclusivo do Rio de Janeiro, tá? Tá em situação de lançamento, ainda tá começando a erguer, tá? As obras ainda vão começar. Esse aqui é o Ciano, tá? O que tem de mais luxuoso no Rio, a gente vai encontrar aqui nesse empreendimento. Se prepare pra se surpreender, tá? Essa unidade aqui que eu vou te mostrar, essa unidade decorada, é a de 285 metros quadrados. Tá completamente apaixonante, só que aqui tem uma situação. Além dessa unidade de 285 metros quadrados, nós temos apartamentos de até 870 metros quadrados. Não é a cobertura, tá? Apartamentos tipo Mansões Suspensas. Eu amei esse nome, tá? Um conceito que eles criaram aqui nesse empreendimento, que eu particularmente gostei demais. Mansão Suspensa é o que de fato são esses apartamentos incríveis aqui, com vista pra praia. Aqui ó, de frente pra Praia da Barra. Olha só, no posto 6 aqui, essa distância pra você se localizar, ok? Então vamos começar aqui a conhecer essa belíssima obra de arte. Apartamento apaixonante. Projeto do empreendimento, Alexandre Phil, tá? Um dos arquitetos mais renomados do Brasil, mais renomado do Rio de Janeiro. Empreendimento exclusivo, né, my dear? É o que você precisa. Dá uma olhada nessa sala extremamente imponente. Um apartamento que foi totalmente desenhado pra ter vistas muito boas, vistas privilegiadas. Aqui, entenda o seguinte, eu não tô no apartamento em si. Eu tô no stand, tá? Então, mesmo assim, eu não consigo te mostrar, não consigo te trazer a vista real, porque não é essa. A vista real, vou te mostrar, vou te pôr um take aqui, ó. É esse take aqui, ó. Essa aqui é a vista do primeiro andar, tá? Olha só que apartamento impressionante. Estamos aqui na varanda, uma varanda gourmet bem espaçosa. Aqui tinha um quarto, eles removeram, fizeram uma sala de TV, tá? Fizeram algumas adaptações nessa planta, que eu particularmente gostei bastante. Vem cá comigo. Área de lazer completíssima, top, extremamente exclusiva. É igual te falei, é um empreendimento aqui, o mais exclusivo do Rio de Janeiro, tá? Não haviam lançamentos aqui nessa região, aqui nessa praia, já há mais de 10 anos. Agora, você imagina o tamanho da demanda reprimida, tá? É um empreendimento que, com certeza, vai liquidar muito rápido. Até mesmo porque são pouquíssimas, pouquíssimas unidades. Extremamente exclusivo pra você, que quer luxo, que entende de coisa boa. Esse aqui é um empreendimento pra você, Maria. Lavabo, incrível, projeto maravilhoso. Ah, deixa eu te falar um negócio. Aqui, nós conseguimos entregar pra você, se você gostou dos armários, se você não quer trabalho, o que a maioria das pessoas não quer, né? A gente não quer ter canseira, escolher peças, escolher armário, acompanhar tudo isso. Nós entregamos pra você, tá? Durante o período de obras, nós temos parcerias com a Florenci. A gente entrega 100% dos armários pra você. Entrega automação. Aqui tá com a Alexa. Se eu der alguns comandos aqui, eu comando tudo dentro do apartamento através da Alexa. Já vai ser entregue pra você também, se você quiser essa automação. São armários maravilhosos, né? Da Florenci. Sou suspeito de falar, gosto demais da marca. Conheço, a fundo. Uma cozinha bem clinha, uma cozinha bem clarinha, linda. Com essa sala de jantar aqui. Vem cá pra vocês conhecerem a área íntima do imóvel. Podendo passar por aqui. Ou aqui pela sala, tá? Você tem essas duas passagens. E ficou uma adega aqui no meio. Vou conhecer, deixa eu ver. Vou conhecer esse quarto aqui primeiro. Essa suíte. Vem cá comigo. Essa aqui é a suíte, a suíte principal do apartamento. Aliás, vou voltar aqui depois. Agora você vai ficar curioso. Você vai ficar até o final do vídeo, só pra ver a suíte. Temos aqui uma sala íntima. A primeira suíte. Uma suíte que tá muito bonita também. Pra direito bem toalente, pra direito alto. Banheiro da suíte. Um banheiro bem espaçoso. O quarto. Um quarto aqui, ó. Pra alguém que gosta de esportes. Esse aqui, pra contextualizar pra mim, seria o quarto da Arthur. Arthur ia amar um quarto desse aqui. Ele é bichinho animado. Gosta de correr, de esporte, bicicleta, skate. Não anda muito não, mas gostar, eu gosto. Primeira suíte. Passando aqui novamente pela sala íntima. Vamos conhecer agora o quarto que seria da Anne. Da minha mocinha. Não sei como que é pra vocês. E aí, você tem filhas, filhos? Ou não tem filho? Também não tem problema não, né? Olha só. Que quartinho maravilhoso. Muitos espaços também. Uma bela de uma suíte. Amei esse projeto aqui. Eu gosto do decorado. Por quê? Porque o apartamento decorado, a gente consegue ter a sensação de como é viver dentro do apartamento. Quando a gente vem só no modelo, o modelo é o que tem só os espaços, né? Eu, Ricardo, tenho dificuldade de entender os espaços. Se não tiver armado, se não tiver mobília, eu tenho um pouco de dificuldade. Aqui fica muito mais claro pra mim o que o apartamento tem pra oferecer. Eu não sei como é que é pra vocês. Eu consigo viver a experiência do apartamento. Mostrei uma suíte, outra suíte. Lembrando, esse apartamento aqui na planta original são quatro suítes, tá? Foram configuradas pra três agora. Agora, se preparem que essa suíte aqui, vale a pena a gente fazer um vídeo bem detalhado dela. Uma suíte incrível, apaixonante. Vou te mostrar a vista que nós temos de uma varanda exclusiva dentro da sua suíte. Que vai te deixar realmente impressionado. O seu banheiro, a sua sala de banho. Com uma banheira de imersão, linda por sinal. Olha só que apartamento. Incrível, gente. Como eu disse, essa unidade aqui é 285 metros quadrados. Temos unidades de até 870 metros quadrados. As vagas de garagem, tá? A garagem inteira. Uma garagem extremamente exclusiva. Toda no Epox. É tudo de maior tecnologia que você encontra no empreendimento. Você vai ter aqui segurança ao extremo, tá? Sistema de segurança sofisticadíssimo pra você. O que é muito importante hoje em dia, né? Não dá pra gente falar em moradia sem mencionar segurança. Aqui você tem a segurança mais top, meu querido. Sente só essa varanda. Olha aqui. Com essa vista. E olha, igual eu te falei. Essa vista aqui ainda não é a vista do apartamento, tá? A do apartamento ainda vai ser mais incrível do que essa. Mas já dá pra você ter uma breve noção, uma pequena noção do que vai ser a sua vista morar aqui no melhor da Barra. Aqui na altura do posto 6. Um quarto extremamente imponente. Vem cá comigo agora. Tô quase vindo morar no Rio, gente. Tô gostando demais disso aqui, meu Deus do céu. Mais um banheiro de cá. Privacidade do casal. Dois banheiros pra serem utilizados aqui. Uma última olhada. E vou voltar agora a finalizar o meu vídeo aqui na sala com uma última vista. Pra você gravar isso na sua mente, gravar na sua memória. Esse apartamento incrível e totalmente exclusivo que pode ser seu, tá bom? Se você se interessou, se você quer saber mais a respeito, quer agendar uma visita, aqui é um empreendimento extremamente exclusivo. Somente com o agendamento de visitas, tá? Você vai entrar em contato com a gente, com a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. A gente vai agendar um horário com você. Vamos te atender, vamos te apresentar com detalhes tudo a respeito desse empreendimento. Que com certeza é o mais exclusivo do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao seu novo apartamento. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto